E aí meu camarada, minha camarada, como é que você tá? Quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E meu, é o seguinte, você já viu uma pessoa não perdoar, velho? Não perdoar, a pessoa que, mano, não tá afim É, nem todo mundo libera perdão, ainda mais nas batalhas de rima Mas eu vou te dar um conselho, se você brigou com seu irmão, brigou com sua mãe, brigou com sua namorada, com sua namorada Perdoa, velho, é a melhor coisa que você faz no seu coração Tem MC que não perdoa não, e a gente separou pra vocês esse conteúdo dos MCs que não perdoaram na batalha Se você quer receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário e você pode receber um salve no final do vídeo Mas desce aquele like aqui pra ajudar a gente na meta também de um milhão de inscritos, certo? Muito obrigado aí, bora de vídeo Aqui é a Gretchen Eu tô improvisando Meu rosto aparece Duas mãos rezando Se liga a mamãe Se eu tô me rezando Tá ligado Quem me compõe na rima tomando Quem me gastar olhos infeliz Fez duas mãos rezando Ficou com dor no nariz Aê meu mano Tô de gastando Eu sou verdadeiro Nem precisar de dar tela de você tiver chegado o tiro Ok Tá ligado Ei, ei, ei Mano, eu rimo o tempo inteiro Até porque eu rimo sem breve Tirei uma foto de uma cratera pro Johnny era igual uma selfie Era igual uma selfie Sabe que é fraco, meu mano, não desmerece Deixa eu te falar Fica jogando no nariz Minha cara esquivou E no que voltar Rindo pra Tá ligado Eu vou voltar pra cá Tu tava na obra Tu não é pistalheiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano Eu sou GNMC E vou chegar somando Eu vou tomar a cena breja Já que eu sou o pedreiro Então a luva Receba Ok, ok Se tu fosse luva de pedreira Tendo seguro Tu falaria Receba O mais feio do mundo Olha o que eu não tenho O mais feio do mundo Esse serúdio da minha peroa É o que não tem preço Tá ligado que eu não cheguei pra tá te jogando Eu até citei e foi como um ataque Cê tá ligado que você não tá pronto com bate Por isso que você saiu do jogo xará Saiu das batalhas porque não aguentava escutar Sua família é a favela Se quer que ela ganhe Então me vai botar pra eu Aguentava escutar Tanta rima na batida Eu Aguentava escutar Tanta rima na batida Que eu nunca nem deu nada E cuida da minha vida Rua 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 Cê perrena 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 Tudo que eu tô com o sei Desejo o dobro pra você Se eu desejo o tipo pra você Porque eu não meto mala E eu não quero nem crescer Se quatro tá da hora Eu pagu em cada hora o dobro Eu não quero sua grana Eu sei que esse mundo é long Tá ligado é desse jeito Tá ligado que não quer Mas cê tá falando Da minha grana, minha mulher e minha fé Sinceramente, truta, você deu milho Fala tanto de mim, acho que contrai meu filho Salvador, serviu dois anos passados Voltou pras batalhas, ainda não parou de chorar Falei do seu dinheiro, no primeiro round na pista Tá com dinheiro e não deixou de ser vitimista Viva de três, dois, um Esse jeito tá levado, mas eu tô ocasião De vítima da CCN, de nós virou vilão Sinceramente, você já tomou o pau A própria bateu de frente pro original Copia de quem? O Coringa que sorri um dia vai chorar também Então não mete o louco, que o caminho é estreito Você é o pai do Batman, que hoje vai morrer no peito Pai do Batman ao caralho, sem segredo Na verdade, seu é o hobby, mete a mala e morre de medo É desse jeito que você é bobo Já chorei, já sei rir Pessoa rir, o pé não sigo, pega a fuga O Coringa que sorriu O Coringa que sorriu Agora eu tô tirando descompensas, você é mil trufas e mil tretas Mil trufas e mil tretas na maior disposição Porque a teta da vida é ser um sem dinheiro Se eu tenho mil trufas, eu vou pro vagão Ai, que homem tá de passado É parceiro aqui que eu tô ligeiro Eu não vou dar uma cordinha e fechado com os marrepeiros Fechado com os marrepeiros E eu fechado com o que no vagão Faz um rap verdadeiro Porque você de hoje é mó fita De escompeta Eu já vi uma bala, 2015, muita treta Mas olha só meu parceiro, eu continuo fazendo o meu Insta de Free O Cauã, o Barreto, o Guri, mas o Tivi No vagão, mas não pode falar Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o bom e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tava em casa me assistindo Presta atenção no moleque, não tô puri pop Cante é oito anos de hip-hop Oito anos de hip-hop No hip-hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima E isso eu trago aqui pros moleque Tava quietinho assistindo Você fazendo um freestyle Só que não era assim do vagão No vagão do Terfighter Vamos fazer live Que legal, meu parceiro, sem ideia A graça da Deusa, quem tem live Cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu bar, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganha grana com o rap Isso tá avançando Cante campeão da aldeia da hora já assemelha E mais forte vagão, campeão da linha vermelha 3, 2, 1, eita Para de manchar o saco do vagão Sem ladainha Eu tô negado que se aperta a mão de guardinha Já é, como a gente me irrita Do vagão que eu me pego É o salvador que tu imita Para de graça, meu mano Eu falei que você parecia o puro osso De repente Mas é mentira Você não é o puro osso Puro osso sou eu Que a morte tá na sua frente Quem sabe, meu mano, que não fica no caminho Você falou da rima, manda ela vim Que ela rima mais que tudo Tá rimando fraquinho Tô rimando fraquinho Mas, mano, tá bom assim Eu faço isso do início ao fim Quem é você pra falar de mim? Falaram que a morte era feia Mas eu não pensava que era tanto assim Mesmo assim não tenho medo Te encaro, tá ligado, cuzão Chapão do rima, não te aponta o dedo É, pode crer, meu mano Deixa só eu te dizer Você pode até apontar o dedo pra mim Vai ter um pra mim e três dedos pra você Aê, meu mano, na moral Esse é o que é o proceder Tão vendo você apoiar Corre não, corre não Tão falando pra você O meu parceiro tá equivocado Acho que você já ouviu errado Eles falaram, caralho, cuzão Esse verso do Johnny é decorado Eu tava te sombendo do outro lado Nunca corri, mano, eu tô na sua frente Você é a morte, eu sou a vida Minhas rimas agora acabam com o presente Casa pra limpar, comida pra fazer E uma porrada de som pra escrever Rect pra gravar Você acha mesmo que eu vou perder meu tempo Decorando pra você? Acabei contigo, na minha escota Três a seis E quando eu pesquisava Eu achava esse cara é feio Só que eu volto no princípio Aí pessoalmente eu te vi Tu é igualzinho no vídeo Essa parada No vídeo tu é feio Pessoalmente você não mudou nada Calma No improvisado Que é a última eu vou imitar uma graça Fala nada com nada e terminar Tu tá ligado? Mas pelo visto você não Chegou falando que eu sou feio aqui na improvisação Você falou que já viu várias batalhas do Johnny Eu até viria as batalhas sua Mas eu nem sei seu nome Mas eu queria falar só aqui pra gente Eu nem te conheço Mas você é muito feio pessoalmente Aí Johnny, você não me conhece Mas na rima eu tenho versatilidade Mas geral me conhece Aonde nas batalhas rola o underground E eu só precisava bater no famoso Pra mostrar que sou bom de verdade Pra mostrar pra rapaziada Que na rima eu tenho capacidade Se liga meu mano Que eu vacilou Mas pra poder mostrar que cê é bom Cê não precisa bater em famoso Só mostrar que cê é bom Você não falou pra caralha esse mano Você tá ligado meu parceiro Que sua casa cai Chegou aqui e falou Não tem que ela aqui Eu tenho sete anos de maitai Eu não tô nem aí Isso é batalha de rima Pra mim do minha sadás Tu tem sete anos de maitai Eu tenho mais de dois mil Títulos de rima Fala pra mim Que que vale mais Eu não entendi essa função Essa técnica em somação Por isso que agora Mano eu te digo na discussão É muito engraçado Eu te digo na função Fala que eu sempre fiz Cadê o maior campeão? Agora eu vou te explicar Eu tenho uma resposta boa Para te passar Cadê o maior campeão? Cadê o MC? O presente tá do lado Mas o futuro tá aqui O presente tá do lado Então o futuro tá aqui Pode ter certeza Chamado que eu matou esse MC Você é o futuro Então é coerente Então olha no meu caro Se tem a morte na sua frente Tem a morte na minha frente Demorou mas sabem que eu não sou prepotente A morte tava na minha frente Mas eu tenho resposta A vida é uma corrida E hoje ela tá na minha esposa Tira a morte na minha vida A morte na minha frente A morte na minha frente Ei, 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 ei 3, 2, 1, 1 Eu já perdi na semana passada Por isso que agora Que eu vou te explicar Você fala uma coisa Que você sabe Que na sua frente Eu vou te matar Eu quis sua morte E eu tava nas suas contas Agora eu tô amacente Que eu voltei pra te buscar Pode voltar pra buscar Não vai arrumar nada Porque eu tenho pra trocar Brinaram me matar E vários tentaram Liga lá pro meu fondeiro E pergunta quantos tentaram Vem pra vida 3, 2, 1 Tem a morte de você Por isso que já não vi Vou limar daqui no trap O meu pep e o meu trio Já conta quantos tentaram Isso você não viu Eu não ligo pra quem ficou Porque a neve se conseguiram Eu não ligo pra quem ficou Vou te falar Você me chamou de mortal Acala sua boca Meu namorado vai me deixar Aí Ó Duas coisas Se acostuma Aí Sinceramente Eu não sei o que você bebe E não sei o que você fuma Quando que eu te chamei de gostosa Eu expo de agora No improvisado Quando que eu te chamei de gostosa E desde quando Você tem namorado Tá sabendo Tá ligado que eu faço o meu pra cd Realmente você não encaixa no beat Por isso uma amiga precisa encaixar em você É isso mesmo A gente vai pegar e vai mandar um salve aqui logo Na nossa lista dos salves aqui Porque É isso Todo dia tem vídeo aqui E as pessoas colam pra quê? Só pra ver a rima Por isso que o primeiro salve de hoje aqui É pro Rafael Lima Ô louco Tamo aqui junto Todo dia com você Depois dele O salve vai direto pro Felipe De MG Ah não A gente tá falando aqui ó De um salve Que mostra o quanto Que todo dia a gente ganha O salve não é nem pra uma pessoa só Tão falando pra mandar um salve pra Espanha Eita Tem gente em outro país Vendo a parada Então obrigado na jornada Porque isso aqui é mais um vídeo Do Rimas Elaborada Satisfação Até o próximo vídeo É nóis quebrada